Como é que é pessoal? Eu sou o Guilherme e hoje vou estar aqui a trazer um vídeo de FIFA 18 e vou estar aqui a trazer o nosso modo de carreira aqui com o Braga O nosso modo de carreira e se vocês querem assistir antes de começar o vídeo tenho esquecido de vos avisar que vocês têm aí uma playlist no canal com todos os episódios aqui de FIFA 18 Deste modo de carreira vocês têm uma playlist aí no canal passem no canal é só irem aí e passarem no canal clicarem no meu canal e vocês veem à playlist e se vocês não sabem que é playlist é a lista de reproduções Veem lá à lista de reproduções à playlist e veem ao FIFA 18 modo de carreira e vocês vão ser capazes de assistir desde o primeiro episódio desta nossa série até a este episódio que vocês estão aqui a ver Por isso passem lá e deixem já o like em todos os vídeos para vocês me darem um apoio e para apoiarem aqui o canal Por isso vamos lá então para aqui para o nosso vídeo de hoje vamos ter que avançar aqui maltrinha a nossa época acabou se vocês não viram Se vocês não viram o último episódio passem lá no último episódio é mesmo muito importante que passem no último episódio maltrinha Mas muito importante passem lá no último episódio porque o último episódio vocês nem nem tem noção maltrinha o último episódio foi um dos melhores episódios que eu já trouxe já trouxe aqui de de FIFA Porque foi a final da Euroleague maltrinha foi o melhor episódio até agora o episódio mais emocionante um dos jogos mais difíceis um dos jogos mais rinhidos rinhidos até agora E passem aí no canal que vocês vão entender o que é que eu estou a falar foi a final da Euroleague Se vocês querem saber quem ganhou quem que levou a taça para casa passem aí embaixo que vocês irão estar a par disso tudo Eu tenho que ir e ver ali aquelas mensagens tenho três mensagens vamos lá ver o que o clube quer Regressa de lesão ok não estamos bem encaminhados não estamos bem encaminhados ok 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 Parece que esta época esta época não fazemos um trabalho assim decente Vamos lá então avançar então para o final da época porque vai começar as transferências neste episódio vai começar as transferências aqui para o Sporting de Braga E vamos já começar maltrinha vamos já começar aqui em grande Já eu espero como espero que a gente o Chelsea Chelsea venceu Deixa eu ver o Chelsea venceu a Champions Cup a Champions League foi o Chelsea que venceu Espero como nós hoje este ano fomos até a final de fomos até a final da Euroleague Como também ficamos em segundo lugar aqui na Liga Nós espero receber um bom dinheiro para ir para contratarmos ainda melhores jogadores Vamos terminar a época Não deve ser surpresa para ti que não estamos totalmente satisfeitos com o seu com os novos resultados a esta época Falhamos uma série de objetivos e até agora ficamos aquém do que pretendíamos alcançar tanto dentro como fora das 4 linhas Esperávamos uma maior dedicação e melhores resultados da sua parte Dito isto achamos que merece mais uma oportunidade e gostaríamos de que ficasse no Braga na próxima época atentamente Eles vão nos deixar ficar no Braga mas também Innocent Number Cables dizem que a gente trouxemos maus resultados Como é que é isso? Nós fomos até a final da Euroleague Fomos até a final da Euroleague como é que isso é um mau resultado Fomos até a final da Euroleague também fomos Ficamos em segundo lugar da Aqui da Liga Nós como é que isso é mau para a equipa como o Braga Que na vida real só costuma ficar em quarto, às vezes quinto sexto Como é que isso não é bom para uma equipa assim como o Braga? Acho que isso é irrealista O Braga na vida real provavelmente nunca chegaria à final da Euroleague E ainda estão a dizer que isso é pouco Que nós trouxemos maus resultados É pá, eles não sabem o que falem Maltinha eu vou fazer um corte quando Já volto maltinha quando a gente Já estiver na nova época Por isso até já Fiquem aí E maltinha já voltamos Nós temos já aqui a final da Taça Europeia Aqui contra o Chelsea Chelsea Aliás Braga contra o Chelsea Vamos lá ver uma coisa Informação sobre transferências Já temos aqui a nossa informação sobre as transferências Já podemos começar a pesquisar as jogadoras É isso que eu vou fazer O que? Como assim? Nós só temos 14 mil Estão a brincar comigo? Onde é que há o dinheiro que a gente A gente fez mais de 70 e tal mil Nós só temos 14 mil Como assim? Nível de academia Um espaço ok Alcanço de armar Quais esgotar pelo menos 90% da lotação Pelo menos 50% dos jogos em casa Para a liga esta época Como assim? Desgotar pelo menos 90% da lotação Pelo menos em Ah temos que O estádio tem que estar Pelo menos 90% cheio Em 50% dos jogos aqui para a liga Para esta época Finanças de baixo Finanças de baixo Aumentar o valor do clube Aumentar o valor do clube em 50% Num espaço de 3 épocas Alcançar uma boa posição Chegar aos quartos de final da 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 taça de Portugal Chegar às iluminatórias Num espaço de 3 épocas Em champion de lixo Chegar aos quartos de final Meu Deus Isto é Tá Não sei como Nós só temos este dinheiro Como assim pá? Como é que Como é que nós só temos este dinheiro Maltinha? Maltinha Vou pesquisar alguns jogadores E já volto Já volto Vou fazer aqui um pequeno corte E já volto também Vou pesquisar alguns jogadores Com este dinheiro que nós temos Estava a esperar Estava à espera de ganhar muito mais Mas ok Vamos lá então Já volto Já corto Já vou fazer um corte Maltinha E já volto aqui Para falar com vocês Até já Fiquem aí seus malucos Ih maltinha Já voltamos Já voltei Maltinha E como podem ver Estive aqui A procura de 3 jogadores Já tive Já tive Já mandei o meu olheiro Já mandei o meu olheiro A ir à procura de mais informações Que é o overall dele Quanto é que eles recebem Quanto é que eles valem E isso tudo Mas todos os que estão aqui Maltinha Têm um potencial Têm um potencial Acima dos 85 Novorol Estes 3 jogadores Que vocês estão aqui a ver Todos aqui Todos os que estão aqui Têm um potencial Acima dos 85 Por isso se vocês quiserem Um extremo direito Ou um médio direito Para os vossos Modos de carreira Aconselho vocês a comprarem Estes 3 Porque eles têm Um potencial muito grande Por isso eu vos aconselho Se vocês também Tiverem dinheiro Porque eles não são baratos Por isso aconselho-vos A comprar um Desses 3 Vocês querem Um jogador bom Para a vossa equipe Com potencial Bom Aconselho-vos a comprar Estes 3 jogadores E Já mandei os meus olhares À procura deles E se vocês também Sabem alguns jogadores Já deixem aí nos comentários Que eu irei ler Com certeza Eu irei Andar à procura Por isso vamos lá então Estimular Vamos ver então Vamos primeiro treinar Vamos a um treino Vamos lá treinar os nossos jogadores Vamos treinar o Sousa Vamos pôr em difícil Vamos treinar Aqui O Sousa O Sousa Vamos treinar o Sousa O Sousa Vamos treinar o Sousa Vamos treinar o Sousa Dribble Difícil Médios Vamos treinar o Barella Como vocês já sabem Um Barella Barella Vamos treinar agora Um Defesa Vai ser o Ferreira Vamos treinar então Um Ferreira Em difícil de ir também Por último Vamos pôr então Aqui o Kelvin Amian A dou Também pedi por o Segas Mas vou pôr o Kelvin Vamos pôr o Kelvin E vai ser os nossos jogadores Vamos treinar aqui hoje Já simulamos Vamos ver se algum deles Sobe do overall Não, nenhum subiu Ok Vamos lá então avançar Vamos lá então Vamos tentar Recebemos uma mensagem Taça Internacional Ok, ok Vamos lá Vamos lá então avançar Aqui para Para o nosso primeiro encontro Vai ser contra Proposta de empréstimo Por Ricardo Horta Tomas a malucos Eles querem Querem um empréstimo Pelo Ricardo Horta Tomas a malucos Vamos rejeitar Rejeitar a proposta Emprestar o Ricardo Horta Ricardo Horta É preciso do Ricardo Horta E emprestar Vamos lá então avançar Aqui Aqui então Na Vamos avançar Então aqui no FIFA Vamos lá então Aqui para o nosso primeiro jogo Vamos simular Maltenha Eu vou simular Mas vamos lá então Para o jogo aqui Contra Contra esta equipa Vamos simular Como já vos disse Vou estar aqui a simular Chegou Pelo Leon Bain Quem é esse Leon Bain? Fui hurtada pelo espanhol O Bayern que recebeu Leon Bain Estes dois querem jogar Mas Eu vou com a equipa normal Recebemos uma proposta Por Danilo Eu não vou andar a vender Os meus médios Maltenha Desculpem Mas eu não posso andar a vender Os meus médios Eu sei que talvez Conseguisse Iamos conseguir um bom dinheiro Aqui com o Danilo Mas eu não quero vender Nenhum dos meus médios Porque eles estão a jogar bem agora E também A seguir Se acontecer alguma coisa Os nossos médios Como vocês viram Para a Liga Europa Eles estavam sempre cansados Por isso E não vou voltar a vender Não faz nenhum sentido Por isso Eu vou rejeitar Esta proposta Vou rejeitar Vou rejeitar Não estou a proposta Aqui do Atlético Bilal Vamos simular este encontro Vamos simular Avançar Vamos jogar contra esta equipa Vamos ver então Se a nossa equipa Consegue ganhar Ganhamos por 2 a 0 Dois golos de Danilo Danilo marcou aqui Marcou aqui 2 golos Contra aquela equipa E ganhamos Ganhamos então Se nós ganhamos Tudo está tudo fixe Então se ganhamos Vamos lá então Treinar os nossos jogadores Aqui Vamos treiná-los Desta vez Vou por o guarda-redes No lugar dele Por o guarda-redes Se vocês tiverem ouvir Assim Um barulho de fundo É a minha irmã Ela Ela é babé Está sempre gritando É a minha irmã É normal Ela Se é babé Está sempre Está sempre fazendo barulho Ok Desculpem Se vocês tiverem Ouvir os gritos Os gritos Gritos de fundo É a minha irmã Desculpem Desculpem pelo barulho Ok Mas ela está a brincar Está sempre a gritar É normal Um babé Fazer isso Maltinha Vamos então Negociar aqui Com este Backage Nós não usamos ele Nós não usamos ele Por isso Vamos então Negociar Negociar aqui O contrato Com este jogador Maltinha Como estava a dizer Nós não usamos Muito este jogador Aliás Não usamos Nunca usámos Ele não costuma jogar Em um médio centro Não costuma jogar Por isso Vamos emprestar Então o marido Mas primeiro Vamos negociar Porque eu acho Que eles não pagam O salário Eu costumo emprestar Jogadores Mas eu não sei Se eles pagam O salário Aceitar Um ano Terminar Negociação Vamos aceitar Vamos aceitar Então vamos aceitar Ok Agora sim Agora eles querem Que nós pagamos Pagamos 60% Então malucos O que? Quer que nós pagamos 60% Devem estar Mas é malucos O máximo que vamos pagar É 40% 50% Não, não 50% 50% Não 45% Isso serve Então eles Eles vão pagar 55% Nós vamos pagar 45% Aqui Pelo Do salário Desse jogador Do Bike Bike Kicked Ou algo assim Sei lá Mas emprestamos Então este jogador Ao marítimo A nossa antiga Equipa Que era o marítimo Nós emprestamos Este jogador ao marítimo Nós também não usamos Por isso não Não custa nada Dar um jogador Aqui ao marítimo E emprestar Durante uma época Para ele evoluir E também ajudar o marítimo O marítimo Não tem jogado bem Vamos simular Aqui um encontro Vamos avançar Vamos ver se o Braga Consegue então ganhar Aqui contra o Hamburgo E desta vez Não conseguimos Perdemos Perdemos por 1 a 0 Ok Nós perdemos Ok Perdemos o jogo Estamos ali Em terceiro lugar E o Braga Vai precisar De ganhar O próximo Próximo Jogo aqui Contra Contra aquela equipa Porque senão Estão lixados Senão vamos ser Eliminados Aqui da Taça Europeia O que também não é assim Algo que Eu me interesse Mas ok Empataram Empataram aqui Contra Contra o Colonia E não sei se é o suficiente Acho que não é o suficiente Acho que o Braga Ficou Ficou ali Não conseguimos Passar para a próxima fase Conseguimos Conseguimos passar Não sei como Mas conseguiram passar Ok Então simular isto Vamos Vamos treinar Os nossos jogadores Eu sei que nós ganhamos Dinheiro Mas Não é assim Algo que Que eu Que eu Que eu me interesse Em jogar Meia final Eu vou simular também Só vou jogar Se a gente for para a final A final Eu jogo Mas Daí onde eu for para a final Para mim não vale a pena Estar a gastar tempo Prémio Minotar Recebemos Um milhão e trezentos mil É bom Claro Vamos lá então Aqui para Jogar aqui contra Jogar aqui contra o Wade Bar Isso eu estou aqui a simular Maltinha Porque eu quero receber É Proposta de transferência Por Nicola Stovekic Não Eu não vou vender Nenhum dos nossos Ponta de lanças Não vou Maltinha Eu não vou vender Porque nós já vendemos Muitos Muitos Ponta de lanças Mas mesmo Muitos Muitos Ponta de lanças Por isso Agora nós precisamos De nos acalmar Não podemos Andar a vender Mais ponta de lanças Por isso Ele vai ter que ficar No nosso clube Não vou vendê-lo Vamos rejeitar A proposta Não posso vender Desculpa Mas eu não posso vender Ele Porque ele tem jogado Bem e também Se a gente não Vende-lo Não vamos ficar Sem ponta de lanças E nós precisamos De substituir O Diego Souza Às vezes Por isso Ele é um bom É um bom jogador Também Por isso Eu não posso vendê-lo Agora Neste momento Não posso Vamos simular Então Encontro aqui Contra o Wade Bar Vamos lá ver Então Vai ser o O Braga Ou o O Wade Bar E o Braga ganhou Um gol de Xadas Xadas marcou E levou o Braga Até à final Aqui contra Contra o Wade Bar Ok Já recebemos Um relatório Era esse Que eu estava À espera Para motivar o Braga E eu vou vos trazer Então a final No próximo episódio Já recebemos O relatório final Por Védrico Xieza Ele Ele tem Um tinta de overall 21 milhões Não vamos conseguir Comprá-lo Isto aqui 18 milhões Também não E este aqui 22 milhões Não sei se a gente Vai conseguir comprar Algum deles Mas ok Salário 16 mil Talvez a gente Consiga mudar Isto Vamos ver isto outra vez Este 22 milhões 48 mil Isto não vamos conseguir Isto 49 mil O que consigamos Talvez seja Seja este jogador Aqui E talvez já Vamos abortar Para comprá-lo Sim Eu vou abortar Para comprá-lo Vamos dar só ali O salário Porém 18 milhões O que vai ser o suficiente Para a gente Para a gente conseguir Contratá-lo Nós temos 18 milhões Aliás Nós temos 18 milhões Já 49 mil Mas o clube Vai pedir mais Por isso Vou só aqui Só aqui pôr aí Em 20 milhões Ok Pusemos em 20 milhões Vamos lá então aqui Tentar contratar este jogador Este jogador aqui Tentar contratá-lo Vamos tentar contratá-lo Ele está Pago por 18 milhões 16 mil O salário É o quanto ele recebe 16 mil Lá então Vamos abortar Para comprar Ia ser fantástico Se Se eles aceitassem Vamos começar por oferecer Malten É para aí Uns 18 milhões E 500 mil Vamos ver o que é Que eles dizem O que? Eles querem 31 milhões Ai meu Deus Isso é muito dinheiro Estão malucos O que? Adicionar para aí Uns 5% Não Eles querem 31 milhões Vamos demorar Vamos demorar algum tempo A refletir Eles querem 31 milhões Pelo Pelo exigidor Acho que não vamos conseguir Contratá-lo Malten Esqueçam Ele está muito caro Acho que não vamos conseguir Contratá-lo 31 31 38 Milhões 31 Milhões Acho que é muito Meu Deus Mas ok Acho que não vamos conseguir Contratá-lo Ok maltinha Vamos ficar por aqui Neste episódio No próximo episódio Vocês já irão saber Se a gente vai Se a gente vai conseguir Contratar Vamos conseguir Contratar ou não Esse Esse jogador Esse jogador De 38 Milhões 31 milhões Aliás Podemos avançar aqui No tempo A ver se recebemos Alguma proposta Se o clube Diz alguma coisa Vamos ver Não Se querem só 30 milhões Ok Se querem 30 milhões E uma clave Venda futura De 5% Mesmo assim Ele está caro Para caralho Essas 30 milhões Mas acho que não vai dar Acho que não vai dar mesmo Porque se a gente mudar Isto para 30 milhões Deixa eu ver A gente consegue mudar Para 30 milhões Aliás Não conseguimos Não conseguimos não Não conseguimos não Não conseguimos não Estamos lixados Não conseguimos não Mas ok Maltinha Vou ver o que Que eu irei fazer No próximo episódio E se quer irei vos trazer Mais informações Maltinha Por isso Espero que tenham gostado Do vídeo Aliás Antes de De vocês Antes de vocês Já saírem do vídeo E irem-se embora Maltinha Deixem aí nos comentários Dois Deixem aí nos comentários Vocês sabem algum Alguns termos direito Ou médio direito Maltinha Como eu estava a dizer Se vocês conhecem Algum jogador Que tem um potencial Um potencial Acima de 85 E que seja jovem Também E que não seja assim tão caro Que a gente possa comprar Aqui entre as possibilidades Do Braga Que a gente possa comprá-lo Deixem aí nos comentários Vocês conhecem algum jogador Que eu irei dar uma olhada Por isso já deixem aí nos comentários Deixem aí nos comentários Que o jogador Que vocês conhecem Que a seguir Eu irei tentar contratar Porque não sei se vamos conseguir Contratar aquele jogador Que eu queria Porque ele está mesmo Muito, mas muito, muito caro E pensava que ele ia estar Por volta de 20 milhões Mas não 31 milhões Acho que é muito caro Não vamos conseguir comprá-lo Por isso já deixem aí Jogadores aí embaixo Que vocês conhecem Conheçam Ou que vocês sabem Já ouviram falar Deixem aí embaixo Que eu irei dar uma olhada Para a posição de extremo direito E médio direito E é isso Maltinha Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Maltinha Não esqueçam-se Não esqueçam-se De deixar o like É muito importante Arrebentem com o like Deixem o like Não esqueçam-se também De se inscrever aqui no canal Ativarem o sininho Para não perder nenhum vídeo Aqui do nosso modo de carreira Que é Está a ser Este modo de carreira Está a ser excelente É uma das melhores séries Que eu já fiz Aqui no canal Por isso Arrebentem com o like Surpreendam-me Arrebentem com o like Inscrevam-se no canal Partilhem este vídeo Com os vossos amigos E também Espero que tenham gostado do vídeo Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Tchau